No começo aqui, toda essa área que a gente chama do TTO, tecnologia, trabalho e organização, nós fomos montando aos poucos, etc. Agora nós perdemos um pouco o pé do O e do T, da organização do trabalho, que no momento atual vai ser o problema mais crítico que a gente vai enfrentar. Nós já estamos com uma série de handicaps e uma série de déficits, handicap em termos de todo o processo demográfico que a gente tem, um déficit educacional enorme e, por outro lado, a chegada de um tipo de indústria, e aí não é só indústria, mas é indústria, serviço, etc., que vai exigir um tipo de gente, um tipo de pessoa que nós não estamos absolutamente entendendo e nem pensando. Então, a minha preocupação maior hoje é pensar a questão do trabalho nos anos vindouros, porque vai ser onde vai... já apareceu, né? Quer dizer, de onde já está vindo e vai vir todo o problema, os maiores problemas, eu acho, que da sociedade. Quer dizer, você vê a eleição do Trump, teoricamente, com a eleição dos descontentes, né? Os descontentes com o que aconteceu, entende? Com toda essa questão de como é que a sociedade está organizada e onde é que estão os modos de vida e sobrevida de cada um. Tem uma mudança tecnológica absurda vindo por aí. A indústria 4.0, a internet das coisas, etc., etc. Eu, por exemplo, conheço bem o que foi feito na Austrália, na Alemanha, sem falar o da China, etc., etc. Está todo mundo fazendo isso aí. O que vem pela frente para poder se organizar? Nós continuamos aí na base do arroz e feijão, né? Quer dizer, o nosso, sei lá, o nosso horizonte está onde? Depois do carnaval. Não sei. Não sei. E isso que eu acho que não é um problema de política industrial, entende? É um problema de planejamento. O que é isso aí? Obrigado.